Boa tarde, Paranatinga, boa tarde a toda a população que curte e gosta da Espopar, o rodeio da nossa cidade, uma cidade que realmente veste a camisa Coutre, a camisa do sertanejo. E mais um ano a gente está aqui com a escolha da rainha da Espopar. Quem será a nova rainha da Espopar 2023, no sábado, que levará esse título para representar toda a beleza da mulher sertaneja do nosso município de Paranatinga na maior festa cultural da agropecuária do nosso município. Eu gostaria já de deixar o convite para vocês para estarem presentes no sábado, agora dia 5, no Parque de Exposição, onde acontecerá um grandioso espetáculo com belas meninas, lindas candidatas, que correm atrás, lutam, buscam torcidas, fazem produção para dar o melhor de si nesta noite do dia 5, onde a gente vai eleger a rainha 2023 adulta, a rainha infantil, que é a Mirim também, valorizando as crianças do nosso município. Sábado, dia 5 de agosto, no Parque de Exposições. Ingressos antecipados R$ 30,00, que você adquire com as candidatas ou em alguns pontos de venda. E eu queria agradecer também a Tati, aqui do Salão Único, que hoje está recepcionando todas as candidatas com um lindo coffee break para homenagear e valorizar essas candidatas do nosso município para esse grandioso evento. Sábado, dia 5, eu estou aguardando todos vocês. Ah, e após o distinto é um grande bailão, tá? Com o Hudson Angelim e banda, vocês são todos meus convidados.